Bem, meu nome é Bird, meu apelido é Caio Guedes. Certo dia, sim, eu morava sozinho, triste, infeliz, quando meus jovens amigos falaram, por que não? Por que não nos unir nessa empreitada? Então resolvemos nos juntar e alugar uma pequena e humilde casa. Mal sabíamos o que viria depois. Oi, bem, eu sou o Marcos, sou de São Paulo, faço física aqui no Carrazo, e meu apelido aqui é Pestana, que foi o peão que me deu, que me deu acho que na segunda semana de aula, porque eu ficava o tempo todo dormindo e ele falou, ah, vai ser Pestana. Pestana, meu apelido é muito bosta, mas tá bom. Meu nome é Dolly, meu apelido é Guilherme. Eu parei aqui na Rapp através do meu primo, Clone. Eu era o primo do Clone para os outros moradores da casa, eu passei a ser a ovelha Dolly, o primo do Clone. É uma referência bem bosta. E aí, galera, eu chamo Jazz, mas minha família me chama de Felipe de vez em quando, assim. Aqui na Rapp eles me chamam de Jazz, porque quando eu cheguei, meu cabelo era muito mais quadrado do que ele era hoje, e eu usava um álcool escuro muito parecido com o do Jazz mesmo, assim. Aí falaram que eu parecia com o Jazz, que eu era igual o maluco no pedaço, não sei o que, aí acabou que ficou, como o Jazz. E aí, galera, meu nome é Pião, meu apelido é Cássio. Eu faço engenharia de produção, no caso, desde 2015. Meu apelido é Pião porque na cervejada dos bichos tinha que cortar umas madeiras lá, ninguém da produção sabia usar um serrote. Aí eu cortei as madeiras em cinco minutos, o cara falou, nossa, o cara é pedreiro mesmo, aí ficou Pião. Oi, meu nome é Vitor, eu estou cursando Linguística aqui na Federal, e eu entrei na Rapp faz pouco tempo, e eu ainda não ganhei um apelido, porque como eu entrei faz pouco tempo, ainda não me associaram a nada, mas por enquanto, pelo meu tamanho, eles estão me chamando de Vitinho. E aí